Salve, salve, galera! Eu sou o Gabriel, aqui do Podcast Fora de Contexto. Pessoal, antes de deixar vocês com um corte da Ágata Lodovina, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se não é inscrito, deixar um like, compartilhar, comentar. Isso ajuda muito na distribuição do vídeo. Pois, Ágata, você tem 22 anos, você falou, né? 22. Faz tempo que você tá na sala e por que você começou? Quero saber tudo, desde o comecinho. Bom, tem praticamente três anos, quase três anos, que eu estou na indústria pornográfica. E eu comecei porque eu sempre quis ser atriz pornô. Sempre foi um sonho pra mim. Desde que eu assisti o meu primeiro pornô com os meus 8, 9 anos de idade, que eu vi mais ou menos, eu falei, puta, essa menina tá recebendo muita atenção, mas eu não entendi muito bem isso na época. Aí depois eu assisti o meu primeiro pornô. Eu já assisti mesmo o meu primeiro pornô. Seu filme pornô? 12, 13, não. Ah, tá. Mas como que você viu o primeiro pornô com 8 anos? O meu avô, ele tinha várias fitas VHS, daquelas bem antigas. Ele deixou, eu e minha amiguinha em casa, dentro do mercado, e a gente foi puçando, a gente achou e colocou lá pra assistir. O negócio, tipo... E pra todo mundo tava soar pra você, pô, que bagulho interessante, né? Não, minha amiguinha tava assim. Que nojo. E você... E eu tava assim. Então... Caraca, que parada. Mas não, acabou 8 anos. 8 anos você não... Você não ficava com ninguém, não fazia nada dessas coisas. Não, não. Aí você foi crescendo. Fui crescendo. Fui crescendo. Aí eu tinha nojo das pessoas, né? Eu nunca tinha beijado ninguém. Todo mundo. Eu tinha nojo. Você lembra do seu primeiro beijado? Eu não ia beijar ninguém. Eu tinha quantos anos? Tinha 11 anos. Foi no primo da minha amiga Letícia, que... Desculpa, menino, mas foi horrível. Eu não lembro. Bafinho, bacinho, bagulho, bacinho. Não, mas é porque ele era muito feio mesmo. Ele era estilo aquelizemo, meio metaleiro. Ai, como a Mistral. Ixa, esquisito, esquisitinho, bagulho. Ele era esquisito. Ele era mais velho. Ele tinha 22 anos. Você é 11? É. Que isso, maluco. Ele tá de brincadeira. Pessoas que surtam quando eu falo que em plena pandemia eu abandonei meu emprego onde eu ganhava quase 5 mil reais por mês pra viver da internet. O que eles não sabem é que agora eu ganho 14 mil na semana. Arrasta pra cima que eu quero te ensinar como eu fiz isso.